Em Curitiba, a entrega iniciou ontem. Estão aptos a receber o Vale 840 mil inscritos no Cadastro Único do Governo Federal e cerca de 168 mil microempreendedores individuais, contribuintes individuais do Regime Geral de Previdência Social e trabalhadores informais de qualquer natureza. Os beneficiários poderão tirar as dúvidas em www.cartãocomidaboa.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 200 41 50. É um auxílio do governo do Paraná para as pessoas poderem se alimentar, já que esse é um momento de muita crise provocado pela pandemia do Covid-19. A entrega na capital do estado está sendo feita em 67 igrejas pelos servidores da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná e com apoio de 500 voluntários dessas igrejas e do Exército Brasileiro. Aqui no Sudoeste, os cartões chegaram na semana passada e os prefeitos estão responsáveis pela distribuição. Nós realizamos na última quinta-feira, dia 7, a entrega do cartão Comida Boa. Nós entregamos 26.226 vales Comida Boa. Os prefeitos estão durante esta semana, então, fazendo a organização, enfim, junto com a Secretaria da Assistência Social, entregando isso aos beneficiários. Em Pato Branco são 5.651 cartões. A distribuição por aqui começa amanhã. Todos os atendimentos serão cadastrados num sistema desenvolvido pela CELEPAR e a partir, então, de quarta-feira estaremos atendendo já este público e seguirá até no sábado, onde também será realizado na Secretaria de Assistência Social para os bairros não atendidos aí na quarta, quinta e sexta-feira. Então, posterior a isso, alguns casos especiais serão atendidos a partir da semana que vem, também no Crasso Sudoeste e no Crasso São João e na gestão, na Secretaria de Assistência Social. Cada cartão terá três cargas de R$ 50,00 cada uma e poderão ser gastas em supermercados credenciados. R$ 50,00 cada uma e poderão ser gastos.